Olá pessoal, mais um QG resolve para vocês uma questão da prova de 2012, acompanhe aí na sua tela. Uma mãe correu a bula para verificar a dosagem de um remédio que precisava dar a seu filho. Na bula recomendava-se a seguinte dosagem, 5 gotas para cada 2 quilos de massa corporal a cada 8 horas. Se a mãe ministrou corretamente 30 gotas do remédio a seu filho a cada 8 horas, então a massa corporal dele é de 5 gotas para cada 2 quilos, a cada 8 horas, aí está tudo tranquilo. Mas o que importa é que são 5 gotas para cada 2 quilos. Se a mãe ministrou 30 gotas, quanto era o peso lá do menino? Então, vamos fazer aí a proporção. São 5 gotas para cada 2 quilos. 5 gotas para cada 2 quilos. Se você ministrou 30 gotas, quantos são os quilos? É só fazer aí a proporção. Vamos lá, 5x multiplicando igual a 2 vezes 30, 60 e x igual a 60 dividido por 5, 12. Então, esse filho tinha 12 quilos. É uma proporção ou uma regra de 3 simples, como você preferir. Ok? Então, está aí mais uma solução. Essa foi rápida, foi fácil. Espero que você tenha entendido. E a gente se encontra aí para mais questões no nosso QG Resolve. Obrigado. Obrigado. Obrigado.